MÚSICA 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 E depois a gente vê que o problema está em quando fornece e diz o problema de ser um problema, para que é o problema de ser um problema, e a gente vê que tem um problema no próximo, e por isso a gente vê que tem um problema, e então se vê que é um problema, e se vê uma coisa mais diferente que a gente vai terido, não vai levar em casa em casa, Não vai levar em casa, que ele passou na casa. Isso é um movimento que tem isso na rua. A família, há uma família que tinha Starting, a família que estava fazendo isso na família. Em lei, o que é? A família que estão falados em 2 dezembro, há 10 pessoas. Então, eles foram pagados por um país em casa, mas parou a família, assim é que�amente, ele teve que fazer isso na casa, e ele teve que fazer isso na família, que poderia fazer isso no dia, então, o que acontece? Aí o que é? Ele teve que fazer isso? Então eu sou de gente que eu fui para o hotel e mandando ele para sair dos alunos. Por isso que ele vinha de novo, eu não fui para sair dos alunos. Mas nósinhos o mundo com os alunos estão fome. Para começar, vocês foram para ficar com o melhor do Brasil. A maior parte do Brasil. E os fomem, eu disse que estão em casa e também estão na vida. Não o momento de deixar um número do Brasil em casa do Brasil. O que é isso? Em 24 ou 15 anos depois, quando passei emmatei um ano, fazem quando já começaram as 18 anos, esta sala de estar em casa, era uma sala de 5 da ==ra sala de reserva, até mesmo quando passaram a sala de reserva, depois disso tem revisão, ela era uma sala de reserva, ela havia uma sala de reserva de 2 milha, então esta sala de estar aqui presa, agora o mundo se pode passar a sala de reserva, então o mundo pode passar a sala dereo, o mundo pode passar a sala de residencia, Muito obrigado. Sejam muito obrigado. Deixas-se muito obrigado. E o que estão a fazer o hotel do canal? Temos que, em Rupanda, foi o seu hotel do canal do canal. Quando está a raveira? Não conseguimos ver todos os nossos dias em troca? Bem, estamos em Rupanda, há alguns menores do canal 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 do canal. O que foram quebrados? deve ter feito uma desastre, não é necessário? Não é necessário ter feito isso na verdade. Não é necessário ter feito o governo. E aí, nós temos que ter feito o governo. E foram discutindo o que são necessário a gente. Mas do que você suspected no país. Então, como é que faz isso? Claro que agora, para dizer que um 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 Como você passou? Por que estamos falando... Antes das questões... O que nós temos de fazer 4 dias com o porquê? Todos nós pendentes em casa, por enquanto, lá no meio das caixas. Nós já fizemos 1,2 milhão. Nós fazemos isso em pós-carre, mas as coisas que estão fechados, mas não nos pegaram, chegamos para fazermos. Antes dos anos, Então, quando eles estão vendo o boteco, eles estão sendo criados, e aí eles estão sendo criados. E aí Como estava o quê? O que a gente garante. O que ela estava fazendo isso nosました e a partir de e aí eu fui a hora de chegar. O que ela ficou acompanhando? Cabelecal de todos os restaurantes? A gente não sabe que ele estava indo até depois do vídeo. Agora a gente tem que ir彻ir a c蹚akoura com a ccppp. é, se não fornecer a gente, estão a fazer um problema no trabalho. Mas chegamos ali, aqui tem um problema, no trabalho de trabalho, mas não está em problema. Não podemos ter problema, mas podemos ter problema, mas não podemos ter problema. Então, nós estamos falando sobre o problema de trabalho no rato, como o problema de trabalho em no rato no rato, 73. 64. 65. 65. 65. 65. Então, a gente tem que fazer isso. Então, depois, estávamos lá, e aí estávamos, e aí estávamos, e aí estávamos, e aí estávamos um pouco. Então, nós estamos dizendo que esteja o momento é que estamos fazendo um pouco de descanso de um pouco mais em 1º, em 1º e 2º, 3º, ou 2º, ou 2º, 1º e 1º, Então, vamos lá. E aí, o que é isso aí? o federal da na escola tem que fazer uma coisa juntos, é estrangeira de oportunismos dos dias, uma place de ir embora da empresa, o ôterla tem uma casa novamente, de Uber Airbuna vai ao terceiro na cidade assim aliás, a gente tem que fazer uma situação atualizada na cidade, a exemplo, não, acho que é uma das pessoas, mas a gente está abrindo um 4 Potatoes ou austria agora Peralda vai ao final emprego Aqui que você não tirou muita coisa em que o que ficou gostei disso? 2 bilhões dólares eu e vindo àquele dia que vá em quarto eu tenho relatado ação Tem que perceberam que é em um lugar de que eu estou fazendo em Jokim? Sim, como eu acho aqui hoje, o problema de todos os problemas, é possívelpellar essa leave-se, por exemplo, a equipe da Arthra Mantri Vishnu Pol. Como ele falou, nós começamos aqui para um lugar do dia deiança. Que ele esqueceu que este encontrou na befeita em Jokim, e deu um lugar em Jokim, porque o encontrou que o dia era em P star na befeita, Então, agora, estamos indo ao outro lado para todos os dias de rádhah. Quando está na época, nós estamos indo ao outro lado. Então, estamos indo ao international. Quando a International Airport estava lançada, quando a International Airport estava lançando uma volta com cerca de 3400 mil e de volta. Então, eles estão indo ao international, então estamos indo ao outro lado. Então, está indo ao outro lado, nós estamos indo ao outro lado. Então, estamos fazendo isso aí. E aí você vê que eu tenho de ter alguma coisa para que você espera do momento de saber que através do momento de saber que o Brasil se conhece. Então, você pensa que todos têm de ter de ter a ver que esse tempo já está fazendo, e também melhor. E como se vê que novi a Swahili foi feito nas ruas de Nyaswahili, colocou paixinha e colocou novos. Ela não pode falar nessa parte positivo agora, talvez depois de sair para estar aqui. E o que aade foi, o que o país não conseguiu fazer o mesmo? como é que você está fazendo o restaurante? Não há ninguém que fazer isso. Em seguida, eu estou fazendo isso, 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 então eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo Youtube, Facebook, e Tiktok, eu estou fazendo isso, mas não é que eu estou fazendo isso. E aí, o que é isso? Muito obrigado, pessoal. uma vez que ele acordeu, o que ele está aclado, ele está aclado. A questão é muito importante. Uma primeira coisa que tem que fazer um trabalho na primeira vez. Ou ainda tem um trabalho na primeira vez. como você tem o caso de que você tem um ralho, em um para isso, e se você tem um problema? Eu sou um problema, eu estou fazendo um problema de 24 anos, eu estou reunindo com o assunto com o assunto, quando eu estou reunindo com o assunto com o assunto com o assunto, eu estou trabalhando com o assunto, Muita cidade LED, policiais e instante de concertos presentes. Muitos anosем, só leis ali. Então vocês estão falando sobre que minha vida estava meio 20 anos, quando eu estava meio 20 anos, eu estava meio 20 anos e depois eu estava meio 20 anos. Como estão indo para o 2017, eu estava meio 20 anos. quando se torna o trabalho da criação, ela se torna a operação de 15 mil pessoas, então, se torna a reforma de 10 mil pessoas, eles dizem que eles já estavam dizendo que a pessoa estava fazendo isso aqui Então nós estávamos fazendo um processo nuclear. A cidade fazendo nepal e daí, no mercado, ele começa a ter que chegar ao final e assim nos chamamos de carcer e nós vamos lá uns eles estão aqui, nós somos todos os carros e acontecendo Mas pela sua professora, nós vamos fazer isso assim Vamos fazer isso assim? A pessoa está sendo uma pessoa, o seu filho, o seu tecido, o meu filho, o seu filho, o seu pai, o seu pai, vai dizer assim, o seu filho, a pessoa está a viver. São tudo assim que, nós temos que fazer isso. Eles estão rindo. E são osبيais que eu falo. Não, mas a gente fala sobre o que tem e a gente comece com a gente com um coisa, mas há um problema. Então é que a gente olha um problema com o que é isso, um problema. Então, com isso, a gente tem uma pandemia que as pessoas que criam a gente. Então, as pessoas ainda não conhecem depois de outro, aquelas mulheres não são mais de um problema com o Estado brasileiro, quantos mulheres são mais com as pessoas que eles não falam, eu tenho no teio agora, eu tenho uma conta que como eu tivesse que fazerar, daquela época eu vou conseguir ar, eu preciso fazerar, eu acho que sim, eu tenho que fazer a sampa, eu vou conseguir fazer o melhorar, eu preciso fazer a sampa, eu preciso fazer o melhorar, acima aika, eu tenho que conseguiram Então, como vocês estão fazendo o trabalho de saúde e saúde, como vocês estão fazendo o trabalho de saúde e saúde e saúde? Isto que, antes de fazer o processo de equipe, antes de fazer isso? Ya, eu estou dizendo que o trabalho do Estado do Estado está em uma grande ouça, eu estou dizendo que todos eles estão fazendo o trabalho do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado. Então, eu estou dizendo que o Estado está em uma fase de uma pandemia. Se você fizer isso no time de uma amuleta, você tem que ser uma amuleta, porque você tem que ser um alimento. Um alimento será uma amuleta, mas o que o que tiver em estas mulheres não foram fechadas no‑no. Não, 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 não. Então, essa é a qual seauthor que você conhece para as ruas. Então, você está fazendo isso. Então, você está fazendo um grande vida. Quando você começou a fazer o trabalho com a hotel, como você está fazendo isso? Como você está fazendo o trabalho com a hotel? Como você está fazendo o trabalho com a hotel? Eu estou fazendo o trabalho com a hotel, Então, eu estava fazendo o trabalho de 15 anos, e eu estava fazendo o trabalho de 15 anos, e eu estava fazendo o trabalho de 15 anos, E também, como isso? É que isso? O que é isso? Tem a trabalhar em Jairrinho da Restação? Eles estão fazendo isso. Qual é isso? Qual é a relação? Antes de falar bastante sobre o Jairrinho do Jairrinho. Ou seja, as pessoas falaram quando estão se desistindo ela para ir e deixar pra ir para ináigpar agir. Mas em quando estavam a RiRCO eles falaram vote no final. Outros de 15 anos quando estavam a RiRCOトs e foram resolvete. Mandaria 1 e 2 Como这样 de las 80 Conoisse Anderson Falake jun sostregada Andoồioutlande daうわ tenth verso 5 e 6 Então, o plantar mesmo Quando estava fazendo as 1收? O pastor? Tenho 15 e 5 andes O pastorERS lugar O meu povo o pai Fols sonidos O meu pai Amém. mas o posicionamento, ele tem uma participação com uma parceria, e começamos a fazer uma operação e a partir de 11 milhões de outros meses, e aí, ele começou a fazer uma operação e, quando ele começou, ele começou a fazer uma operação e aí, quando ele começou a fazer uma operação e aí ele começou, isso foi o que aconteceu, E aí, o que é que é que é isso? Oter não era eleva assim, ele vinha para que apureça, que era条 후보. Aí ele vinha para achar que era条 escribe. Há 35 milhavos do hotel com os seguidores que não vinha, Eles estavam reunindo o hotel Com os 5 milhavosagnos, os 5 milhavos reunimos nessa casa. As senhoras e tê-ester, eles sóam reunite, E eles tê-se reunindo as 3 milhas, E por sabe que eles eram de 20 milhavos, E os 15 milhavos dos R.R.E. Mas só foram reunindo o hotel em que não estivesse reunindo. Segura que seus amigos, . . . . . . então agora este evento os Estados Unidos estão sendo em a pelos tem aqui tem que você tem um um muito H 만�force sobre o que você está fazendo o seu trabalho? Eu fiz um problema de 33 dias na tia, e eu estava me contando. Nós temosos do Nepal-Nemise, né, portanto, eu saímos nalaudinha de todo o mundo na economia, Porque todos os dias estão vendo as bestas. E o fato de que as pessoas não estão se fazendo essa situação também, não se estabelecer. A gente precisa de como um tempo ou um tempo, um tempo ou um tempo, um tempo, um tempo bairi, um tempo, bem, óbvio nisso, mas estamos fazendo esse trabalho dessa vez. Não podemos fazer o trabalho ou não conseguimos fazer essa situação? Quando a perícia era a morte, eu tive muita oportunidade na vida e fazia muita doença. houve uma conselha chegar em casa e socou e a comunidade do mundo. Então não foi necessário quando vim ósulha. Você sabe que a coisa é bem bonita. Se você se sente que ela estava no seu acordo, é que você conhece 1 ano atrás e ela estava entrou. Assim, tudo se faz. você não tem estar na frente, você não sabe? Você não está na hora de chegar, Uma das as pessoas que são maiores são a maior parte do mundo do mundo. Então, o que é isso? Então, as pessoas que têm uma coisa mais alta que isso é muito importante. Então, o que é isso? No dia no dia, eu vou falar com você. Quando no dia 24 horas, quando está chegando, ele vai fazer o trabalho no dia prima de quando está, ele vai fazer o trabalho e a書ia, ele vai fazer o trabalho no dia 24 horas. Então, eu não sei se que estão indo para o meu larga, mas eu posso conseguir fazer um trabalho de 25% e eu posso conseguir fazer o meu larga. Então, por isso, eu posso conseguir fazer um trabalho de 4 anos. Então, se você quiser falar de qualquer tipo, se você quiser falar ou se quiser fazer um trabalho de qualquer tipo, se quiser fazer alguma coisa. Então, eu posso tirar um minuto, tem que saber se não. Eu posso conseguir fazer isso, mas eu posso conseguir fazer um trabalho de 33 anos. isso aí não fazemos um dia que ele fazemos um dia que ele está olhando por aí um dia que ele está se tornando a gente a gente, mas então eles me ajudaram de ficar sobrando o que ele está se tornando a gente então o que ele diz que ele está a uma coisa que elas fizeram em um trabalho que ele deve ter um trabalho que ela está num trabalho e fazendo novamente o que ele está a acesso a alguém que ele escreveu e aí e aí e aí e aí e aí como se tornou esse processo de trabalho? Isso é muito importante. Em nosso caso foi um grande avião. Eu já estou conhecendo os aviados. E como se fosse, se fosse um caso, Então, foi um pouco de um problema. Então, se fosse um problema, ele estava de descerado. E como se fosse, Então, não tem uma loja negativa, mas tem uma loja que eu digo, não tem uma loja que eu digo. No momento, porque eu não tenho л Buffer, mas com acesso ao meu nosso número, eu tenho um grande e todo mundo que eu digo, como eu consigo te dar 5 anos atrás, na vida que eu tenho certeza, eu não estou entendendo que eu estou comiçado e 12 anos atrás. Eu estou comiçado e vou dormir. Porque eu vou dormir eu no céu. Então quando eles não estão saindo que na parte de aqui, o bairro fala Dipnagar e como eles estão novos de danno, eles não estão falando que o bairro dizem que é meu carro tem que ser deixei dentro do bairro e talvez não서�am que o bairro dizem que operou, porque eles estão perdendo 70 pessoas com Ridgemelho, porque ele está na parte do bairro dizem que o bairro dizem que a gente acertou, Quando eu fui rodando e pensei para não estarmos com os pais, então eu peço de novo, quando eu fui prendessei os pais, eu estarei se tornando as palavras. Então eu fui organizatório. Agora eu tenho dificuldade da minha vida, então eu vou ouvir essa história da minha criança, minha mãe já está maravilhosa, Então, eu estou me sinto. O que você tem que viver com a vida? Agora, eu estou mostrando a minha parte. Como você está assistindo a televisão? Como você sabe? Todos os dias, eu estou assistindo a TV, e eu estou assistindo a TV, eu estou assistindo a TV, e eu estou assistindo a TV, e eu estou assistindo a TV, eu estou assistindo a televisão E aí, o que é isso? E aí Amém. Amém.